Oi, gente! Meu nome é Kathleen e hoje eu vim falar sobre o quarto episódio da quarta temporada de For All Mankind, a série do Apple TV+, que está sendo lançada semanalmente lá na plataforma. Se você é novo por aqui, aqui no canal tá rolando vídeo sobre cada episódio dessa quarta temporada e todos os vídeos vão estar em uma playlist que eu vou deixar aqui nos cards pra você estar conferindo também. E não esquece de deixar o seu like se você gostar desse vídeo e se inscrever no canal pra não perder mais nenhum que eu vou lançar aqui ao longo das semanas de lançamentos dessa série. Esse vídeo vai ter spoilers sobre o quarto episódio, então assista por sua conta e risco. Casa Dividida é o nome desse episódio e ele reflete diretamente as consequências da tomada de poder lá na União Soviética, mas que vão abalar todo o mundo e até mesmo Marte. Com os astronautas, cientistas e trabalhadores da base Vale Feliz divididos entre quem apoia esse novo governo e quem prefere o governo anterior, a gente vai ver como as coisas vão complicar, especialmente quando a Svetlana e o Vasily estão ambos na superfície de Marte fazendo um reparo ali, começam a discutir e partem para empurrões. O que parece ser uma briga bem simples e bem boba, acaba resultando em um rasgo no traje do Vasily, asfixia e uma grande confusão. O novo governo russo quer mostrar para o que veio e por isso eles exigem que a Svetlana seja trazida de volta à Terra para que ela fosse julgada pelos seus crimes contra a pátria lá no território soviético. Isso porque ela não só empurrou uma pessoa que era a favor do novo governo, mas o Vasily também era sobrinho de alguém importante ali na elite soviética e por isso a Svetlana terá que ser julgada. Mas o Eddie e a Daniele, sabendo que ela pode acabar sendo submetida a procedimentos cruéis pela KGB, eles tentam manter as coisas sob controle, enquanto a NASA tenta negociar com a Irina, que é a nova diretora da Roscosmo. Essa confusão toda vai intensificar a divisão lá na base Vale Feliz, já que todas as pessoas começam a escolher seus lados. Então nós temos o pessoal que apoia a Svetlana e também o pessoal que apoia o Vasily. Tudo isso vai piorar quando a Roscosmos, percebendo que a NASA não quer entregar a Svetlana, começa a mudar as suas configurações e também afirmam que não reconhecem mais Daniele Poo como comandante da base. No final de tudo isso, o melhor acordo que eles conseguem chegar é que a Svetlana seja sim devolvida à Terra, mas que ela fosse julgada na Índia, que é um país neutro, onde ela não sofreria as punições sub-humanas soviéticas. Mas a gente não sabe se isso realmente vai acontecer, vai ficar aí pro próximo episódio, se a série mostrar. Não sabemos se a União Soviética vai dar um jeitinho de pegar a Svetlana lá na Índia e aplicar as suas punições da mesma forma. E isso tudo vai ser especialmente difícil para o Ed, e vai ficar bem claro aqui que ele e a Svetlana tinham sim sentimentos um pelo outro. Não fica claro se eles já estavam juntos há um tempo, ou se tudo foi muito platônico até esse momento final, né, em que eles dão um beijo de despedida. A gente não sabe, mas isso vai colocar uma grande rusga no relacionamento do Ed e da Daniele, o que provavelmente ainda vai reverberar aí nos próximos episódios. Isso porque a Daniele tomou essa decisão de mandar a Svetlana lá pra Índia, e isso era algo que o Ed não queria de forma nenhuma. Inclusive, ele até sugere escondê-la no sub-nível 4, que ainda está sendo construído, pra que ela não tivesse que sofrer isso. E aqui a Daniele vai dizer na cara do Ed que ele faz isso. Quando ele gosta de alguém, ele acaba dando preferência, prioridade pra essa pessoa, burla as regras e age de maneira muito injusta, muitas vezes, o que a gente sabe que é verdade. E na contramão de toda essa confusão que está acontecendo na base Vale Feliz, o Miles e o Elias estão aproveitando que o seu negócio ilegal está crescendo cada vez mais, principalmente agora que eles têm os norte-coreanos como clientes. E enquanto aquele pedido especial do Lee ainda está acontecendo ali, o que gera muita curiosidade de como que a esposa dele vai chegar no Vale Feliz, a gente vê que o Miles tem uma nova ideia pra expansão, pra ganhar mais dinheiro, que é a venda de pedras marcianas na Terra. Isso porque a pedra que ele mandou pra sua filha acabou sendo vendida pela sua esposa por 5 mil dólares, já que ela contém vários metais preciosos que podem ser usados pra fabricação de joias. Sem o apoio do Elias e nem da Samanta, o Miles suborna um funcionário pra conseguir um traje antigo da Helios, bem no estilo terceira temporada, e sair pela superfície de Marte pela primeira vez. O que é bem mais fácil aqui, já que tá todo mundo focado nesse problema da Svetlana e do Vasily. Miles recolhe várias pedras ali pro seu novo negócio, mas ele acaba preso no fundo de uma fenda, dependendo da Samanta para o salvar, já que ele tava sem nenhuma comunicação. E gente, esse resgate só aconteceu 5 horas depois, ele quase morreu. Na verdade, ele só sobreviveu porque ele tava com o traje antigo da Helios, que tinha um tanque de oxigênio maior do que os trajes atuais. E a Samanta vai ficar furiosa pelo Miles ter se colocado nessa situação, né, já que ele foi bem burro de ter caído naquela fenda, mas ela explode em tanta raiva que isso flerta com o romance que a temporada está construindo entre eles. E gente, eu acho que esse romance funciona muito bem, tô gostando do que eu consigo imaginar o que vai acontecer aqui, inclusive funciona muito melhor do que o romance entre o Eddie e a Svetlana, que pelo jeito acabou, né, já que ela foi embora, mas eu achei ele todo meio forçado. Agora com o Miles e a Samanta, eu acho que tá bem mais legal. E agora na Terra, a gente tá acompanhando a Margo, que está trabalhando lá na Roscosmos com o seu novo nome, Margaret Reynolds. Ela foi chamada pela Irina, e aqui, gente, ela vai ter a oportunidade de revisar todo o relatório daquela operação, aquela missão de captura do asteroide do primeiro episódio que falhou e resultou na morte do Grigori, que era um grande astronauta, ou melhor, um grande cosmonauta soviético. A Margo vai descobrir que a operação falhou devido a peças defeituosas que foram fabricadas nas medidas erradas, e isso foi encoberto por um grupo ali dentro da Roscosmos, cujo líder é o Kirill, que é aquele mesmo homem que dispensou a Margo no primeiro episódio dessa temporada. Ela vai entregar para a Irina as provas, né, de tudo aquilo que aconteceu, então tá afirmado que realmente é dele a culpa, é do seu grupo a culpa, e isso é tudo que a Irina precisava para livrar a União Soviética de uma grande vergonha quando a NASA descobrisse o problema. E assim, a satisfação da Margo em ver o Kirill sendo demitido, sendo desprezado, é muito grande e é muito boa até pra gente, né, até o momento que a gente descobre junto com ela que além de ser demitido, ele provavelmente foi levado pela KGB e vai sofrer punições muito severas que são bem características desse novo governo na União Soviética. E essa figura da Irina, assim como esses novos métodos que estão sendo adotados aí pelo novo governo soviético, deixam qualquer um com medo, né? E pra encerrar esse arco todo, em agradecimento pela descoberta que a Margo fez, a Irina vai presenteá-la com uma foto antiga do ser gay, provando que ela conhece tudo sobre a Margo, então ela não apenas sabe que a Margo era da NASA, né, o que seria muito fácil dela saber, mas ela também sabe de toda a relação dela com o ser gay, sabe que o ser gay é importante pra ela, né, que não foi só uma relação de negócios, e é por isso que ela dá essa foto, e isso é meio que um sinal do tipo, conheço você, sei o que você quer, sei como te ajudar, sei como te prejudicar também, então é bom você cooperar comigo. E depois de fazer amizade com uma moça na cafeteria da Roscosmos, a Margo vai descobrir que todo mundo ali sabe quem é ela, mas eles foram instruídos a não conversar com ela, não chegar perto dela, ou seja, a Irina mandou que todos mantessem distância da Margo, agora por quê, né? Mas o que fica claro aqui é que a Irina está sim no controle de toda a Roscosmos, e de toda essa situação. E, gente, no final do episódio, quando a Margo vê a cadeira do Kirill vazia ali, e ele provavelmente nunca vai voltar, isso fica muito claro pra ela, que o destino dela pode ser bem hostil, caso ela não coopere, caso ela não faça a sua parte, não cumpra com aquilo que a Irina está esperando dela. Especialmente, já que ela foi dada como morta lá nos Estados Unidos, está com outro nome, ninguém sabe da sua existência ali, né, pelo menos até o momento, ninguém sabe que ela está ali, então não tem muito como ela fugir, e, inclusive, nesse cenário, eu acho que as chances dela voltar para os Estados Unidos estão cada vez menores. Esse episódio focou em acontecimentos menores, mas que trazem uma grande diferença para o rumo dessa quarta temporada. Enquanto o empurrãozinho não faria nenhuma diferença em outro momento, em outras circunstâncias, aqui ele vai incitar uma grande revolta, né, uma divisão total, não só de classes, mas até mesmo entre amigos, o que pode mudar tudo no destino da série aqui. E o clima de Guerra Fria continua se acentuando nesse episódio, e os confrontos, embora ainda sejam bem frios, eles beiram o brutal, e a gente consegue imaginar como as coisas podem piorar, caso as coisas não se acertem aqui no decorrer da temporada. E apesar de toda essa tensão, que vem sendo bem construída nesses últimos episódios, eu sinto falta de mais cenas de ação, de suspense, que eram bem características das outras temporadas de Fora Mankind. Agora, com o provável retorno do programa de mineração de asteroides, eu acho que vai dar uma melhorada aqui na série, talvez ela venha com um tom mais empolgante, o que seria muito bem-vindo, já que esses quatro episódios têm sido bem calmos, e a temporada tem sido bem mais política do que prática, não como um todo. Bom, olhando para a temporada agora, nesse quarto episódio, parece que a temporada está realmente investindo em conflitos mais políticos, do que na ação física, mais prática, né, o que é legal, esse episódio demonstra bem isso, mas eu sinto falta de alguns embates mais ousados, alguma coisa mais corpo a corpo, um pouco mais emocionante. Vamos ver para onde a temporada vai seguir a partir daqui. Mas eu quero saber de você, o que você está achando desse episódio, da temporada como um todo, do rumo que a série está levando, o que você está achando, quais são as suas impressões como um todo. Deixa tudo aqui nos comentários, e vamos continuar conversando sobre o episódio, até o próximo episódio, na semana que vem. Se você tiver gostado desse vídeo, eu peço que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal, e envia esse vídeo para outra pessoa que também está acompanhando o Fora Almankind. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado, e muito obrigada se você assistiu até aqui. Até a próxima e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.